Que isso fera, bom dia pra senhora, bom dia pro senhor, essa já é a melhor terça-feira das nossas vidas, até as três e meia, informação, alegria, dinamismo total no nosso Balanço Geral, posso o seu tempero, o seu almoço, por favor, não me abandona não, manda mensagem, jogo da velha, hashtag Balanço Geral RJ, com você, a recorde é muito melhor, olha Eu quero falar, ontem eu vi no Instagram, eu tava vendo no Instagram ontem, é, o que que foi o link, tá, o link é só, desculpa, a nossa relação é transparente, o link saiu correndo aqui desesperado, é, ontem eu comecei a receber no Instagram a história de um homem que foi raptado no Camorim, isso é gravíssimo